Mais um Isto é Sua História, aqui é a Renata Leite e eu estou com o entrevistado de hoje, que é o Ricardo Tunkel, mais conhecido como Tutu. Olá, Ricardo, prazer. Tudo meu, Rê. Pode me chamar de Tutu, Rê, você já é íntima. Ok, então, Tutu. Isso aí. Muito prazer em estar aqui com você. Tudo meu. Como você já sabe, né, eu vou fazer algumas perguntas pra você, pra galera poder te conhecer, saber quem é você e o que você está fazendo no mercado do empreendedorismo digital. Bora. Boa noite, bom dia, boa tarde pra galera, né? Não sei que hora que a galera vai ver, né? Mas é um prazer, é uma honra estar aqui. Bom, então eu vou começar com a primeira pergunta. Manda bala, Rê. Que é mais ou menos uma apresentação pra dizer quem é você, de onde você veio, antes de começar a empreender. Meu nome é Ricardo Tunkel, conhecido como Tutu. Meu arroba é Ricardo Tunkel, underline Tutu. Tunkel se escreve T-U-N-C-H-E-L. Eu falo que eu sou um inconformado por natureza, um vendedor que deu certo, um cara repleto do Espírito Santo no peito, e que está aí pra, se Deus quiser, melhorar, mesmo que um pouquinho, a vida de cada um que eu puder ter a chance de conhecer. Então, eu entrei pro empreendedorismo digital no segundo semestre de 2020, e aí, acredito que é por isso que a gente também está aqui, né? Depois de ser impactado por vocês positivamente. E como você chegou no empreendedorismo? Como veio a ideia? Qual foi a pulga que você foi mordido e que você falou assim, cara, eu quero empreender, eu quero ser um empresário? Eu era muito criança, né? Muito... Eu tinha, acho que, oito ou nove anos, E eu sempre andei muito com o meu avô. Meu avô veio da Polônia com uma mão na frente e outra atrás, sem estudos, e montou uma das maiores empresas de transporte público de São Paulo. Eu sempre andei muito colado com ele. Aí, enquanto os meus amigos iam pra festas no Nordeste, iam pra cachaçada, nada contra, Eu viajava pro interior com o velho e ficava ouvindo ele falar. Eu gosto muito de velho. Sempre ouço muito. Então, a gente tinha uma casa, a gente tem uma casa num condomínio aqui próximo a São Paulo. E eu... Tinha umas... Era uma rua de... Nesse condomínio era uma rua de terra com pedrinhas. Eu pegava essas pedrinhas, Quebrava elas, lixava, limpava, Levava pra escola, Vendia essas pedras pros alunos, Pros meus amigos da escola. Com a grana, eu comprava Lanches da cantina, né? Gosto de comer, gordinho gosto de comer. Parte da grana eu guardava, E parte da comida eu dava pros funcionários Que não podiam ter acesso ali à cantina. Então, eu acredito que naquela idade eu entendi O que é transformar matéria em liberdade, né? E aí, eu caminhando com o meu avô, Eu peguei gosto. Então, eu vi que ali foi o primeiro momento Que eu tive contato com vendas. Foi o primeiro momento que eu consegui realizar do zero Algo que eu nunca tinha sentido o gosto De realizar. E disso foi a minha raiz, né? Eu tive muito aprendizado do meu avô. Tenho o meu coração do meu pai e da minha mãe. Um beijo gigante pra eles. Meu pai é médico, minha mãe é advogada. Não posso ver sangue E não acredito que o meu caminho seria Estudando sobre as leis jurídicas, né? Mas, esse viés do empreendedorismo, Esse viés de pessoas, esse viés de vendas, Esse viés de poder fazer Com o que você tem pensando, olhando, analisando, Acho que foi daí que nasceu A minha vertical do empreendedorismo e de vendas. E como você foi construindo o empresário, o empreendedor E essa figura, né? Que é o tutu, hoje. É. Eu, como eu sempre trabalhei, como eu disse, Como eu sempre trabalhei com vendas, Eu lembro que lá, logo na década de 90, Eu participava de alguns eventos E eu via as pessoas contratando fornecedores Pra fazer uma festa em casa. E eu via que a galera bebia bem. Fala, pô, eu vou fazer, vou montar uma empresa Pra servir coquetel. E foi o que eu fiz. Comecei a trabalhar servindo drinks na casa da galera. À noite, em outras noites, eu era garçom. Em eventos, enfim. Em festas fechadas. Aí eu comecei a trabalhar em empresas que realizavam eventos. Então, eu sempre estive muito próximo. Sempre lidei muito com pessoas, né? Servindo. Servindo, 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 servindo. Entendia que aquilo me levava em lugares que outras pessoas não conseguiam ir. E aquilo me fascinava. Sempre me fascinou. Então, eu falei, cara, eu quero fazer mais. Quero produzir mais. Quero produzir mais. Quero produzir mais. Quero produzir mais. E tudo que foi no meu caminho, na minha jornada, referente a vendas, referente a pessoas, referente a eu poder produzir e não depender de outro. Eu estava metendo as caras. E foi assim que eu comecei a me enraizar. E comecei a construir uma identidade. Comecei a cada vez mais meter as caras em cada vez mais negócios. Então, com muita energia, com muita dedicação, com muito inconformismo, eu consegui ter alguns resultados que hoje eu colho frutos. E sei que estou só no início, porque eu quero plantar muito mais, quero impactar muito mais gente, quero conhecer muito mais pessoas, quero entender muito mais de diversos outros mercados. Então, isso é a minha pulsão, minha energia, meu combustível. Para entender também essa coisa, quando o empreendedorismo, para você, o empreendedorismo digital, ele surgiu. Ele veio como uma porta que você falou assim, cara, eu quero abraçar. Porque você falou que você era do off, né? E aí você tem essa transição para o online. Isso. E aí você também já falou da questão dos resultados que você teve. Esses resultados, eles também são do digital? Positivo. Eu venho num setor muito conservador. A minha empresa, meu principal negócio é uma corretora de seguros, previdência e investimentos. Extremamente conservador. Eu vim aí quebrando paradigmas do setor. Então, enquanto existiam concorrentes meus trabalhando com pastinha e terno e gravata, que é um corretor de seguros, eu chegava de moto todo tatuado e tinha uma capacitação técnica muito melhor do que desses caras de terno e gravata. Isso não na sua totalidade, mas na grande maioria das vezes eu chegava e conseguia ter argumentação e resultados que esses caras não tinham. Por ler, por essa questão do inconformismo, essa questão de meter as caras, né? E aí no segundo semestre de 2020 foi quando eu entrei para o Instagram. Eu não entendia, não conhecia, não queria, né? A gente tem preconceito muitas vezes, a gente tem uma negação ali do que a gente não conhece, né? Quando eu entrei, eu tinha um cliente meu, que depois de um tempo, esse meu cliente, eu convidei ele para ele ser um comercial da minha corretora. Passou um curto período de tempo, esse cara falou assim para mim, que é o Gabriel, vou honrar também a vida inteira. O Gabriel falou assim, Tutu, não quero ser seu comercial aqui na corretora mais, eu quero ser teu sócio no digital. Eu falei, cara, esquece, vamos ficar no offline, vamos continuar no caminho, digital não é para mim. Ele já entendendo ali, né, que você era uma potência e te enxergando como essa pessoa no digital, né? Eu acredito que sim, ele falando, cara, a gente precisa trazer esse teu movimento para o online, as pessoas com quem você tem contato, como você se relaciona, como você caminha sob princípios, como você realiza o que você realiza. Você precisa ir para o online, cara, não é possível, porque você ainda não está. E eu falava, não, cara, ele ficou 90 dias falando na minha orelha, 90 dias, história famosa. Eu falava, não, 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 ele falou tanto, 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 que nesse período eu conheci o Tiago Brunet, Tiago Brunet, vou honrar também a vida dele, é meu mentor espiritual, um beijo gigante ao Tiago Brunet. Foi com ele que eu consegui muitos, consegui entendimento de muitas situações espirituais da minha vida, né? Então, nesse período eu conheci o Tiago Brunet, fui numa imersão dele e é claro que eu estava focado no conteúdo da imersão dele, mas não tem jeito. Minha cabeça funciona também olhando o modelo de negócio, né? Então, eu estava olhando o evento, eu estava olhando as pessoas lá trabalhando, mil pessoas pagando um ticket alto para estar lá sentado. Depois tinha um outro ticket para você fazer parte do Mastermind, que eu também acabei contratando e entrando no Mastermind do Tiago. E eu falei, cara, que movimento bacana, porque além de você trazer conhecimento, além de você trazer, mudar a vida das pessoas para melhor, você também é remunerado por isso, né? Você ter uma ideia, mudar a vida das pessoas para melhor, é em todos os pilares da vida de um ser humano. Eu saí de lá, eu tive 40 anos, eu briguei com Deus, durante 40 anos. Eu questionei muito, né? Deus, vou aqui revelar algo muito importante. Eu sou um judeu messiânico. Então, quantos judeus messiânicos você já conheceu aí? Olha, você é o primeiro. Pois é, para quem não sabe, um judeu messiânico é um judeu que acredita que Jesus Cristo é o Messias. Isso é um impacto muito grande. Então, eu entendi com o Tiago o que é o princípio do perdão e diversos outros princípios, né? Hoje eu sou agente de destino do Tiago também, é um curso de um ano. Terminei o método dele, o curso dele, a imersão dele, que é o método deste, e fui direto para a casa do meu pai pedir perdão para ele e perdoar ele de tudo que eu havia feito para ele e de tudo que ele havia me feito. Então, eu falei, cara, esse cara mudou a minha vida mesmo. Esse cara fez algo por mim, pela minha família, que a minha mãe nem imaginava que isso fosse acontecer, né? Então, eu passei a entender o que é o valor do perdão, o que é liberar o perdão e diversos outros princípios. Eu passei a entender esse movimento do online e aquilo me fascinou. Me fascinou. Primeiro porque foi de verdade. E no online tem um bando de palestrantes de palco que eu falo que são espumas de onda que não fizeram nada, né? Então, como foi real e eu sou um cara de verdade no offline, eu falei, pô, faz sentido. Comecei a caminhar do lado do Tiago. Comecei a estudar um pouco mais, me aprofundar um pouco mais sobre princípios e sobre esses temas de imersões e de masterminds. Fui para um outro mastermind de um cara que eu admiro demais também, que é o Pablo Marçal. Sou mastermind dele, fui mastermind do Pablo, para entender o ecossistema do cara. Ele é brilhante, o Pablo é brilhante. Ele tem uma cabeça, ele é de uma inteligência, ele é de uma rapidez que é admirável. Caminhei do lado dele durante quatro meses e caminho até hoje com pessoas do ecossistema dele, ele tem uma liberdade com o time dele. Ontem troquei mensagem com o advogado dele que ele estava do lado, enfim. Então eu entendi os números, né? Também entendi a parte técnica, entendi a parte de serviço, entendi a parte de estrutura. Aquilo explodiu a minha cabeça. Falei, cara, voltei para o Gabriel e falei, você quer que eu entre no online? Estou dentro, agora eu entendi como é que é, vamos fazer. Mas eu quero fazer pelas pessoas, eu quero ver de fato, trazer relevância, informação, capacitação, entendimento e principalmente a palavra de Deus para as pessoas, com base nos princípios. E eu quero ser remunerado por isso, porque as pessoas têm vergonha. Ai não, estou aqui pelo propósito, não tenho dúvida. Mas você pode estar também para ser remunerado. Qual que é o problema? A gente tem que querer ser bem remunerado. Já querendo, já é difícil. Já querendo ser bem remunerado, já é difícil. Tem que lutar todo santo dia. E na Bíblia fala sobre a riqueza, né? Então, aquilo me impactou muito, Rê. E eu comecei a dedicar três pilares no empreendedorismo digital. Tempo, energia e dinheiro. E deu certo. E deu certo. Eu passei a entender a diferença entre ser um influente e ser um influenciador. O influenciador está preocupado com a distância da mensagem dele, né? Com o maior número de pessoas que ele vai atingir. O influente está preocupado com o engajamento, que é eu te inspirar a você ter novos comportamentos melhores. Seja espirituais, seja de comportamento, seja de compra. Enfim. E aí eu passei a atingir, a impactar pessoas e companhias que eu nem imaginava que eu fosse impactar. Mas eu estava na rede social para falar de vendas. O Gabriel falou, cara, você tem que ir lá para falar de vendas. Eu falei, não, vamos falar de vendas, porque você fez uma história muito legal com a tua corretora de seguros. Você fez uma história muito legal com as pessoas que você conheceu, na empresa familiar, enfim. E aconteceu um movimento muito interessante, que eu lancei um evento meu, que é o Vendendo e Aprevendendo, primeira edição. Que foi o MVP. Realizei o segundo Vendendo e Aprevendendo também. Para a segunda edição que foram, a primeira tiveram oito pessoas, na segunda 25. A terceira edição do Vendendo e Aprevendendo foi uma explosão, porque a gente realizou na plataforma do Pablo Marçal. Foi uma das primeiras vezes que o Tiago Brunet falou de vendas comigo no palco. A gente teve o Ricardo Eletro, teve o Sissão, o presidente comercial do Almin, o Fred Furtado. Eu fiz o famoso 6 em 7, lancei minha mentoria em grupo. Então, foi um boom o Vendendo e Aprevendendo 3. Foi uma... A gente furou a bolha. Cara, deu certo ser vendedorismo digital. Nesse pilar. Passou um tempo. Eu fiz o Vendendo e Aprevendendo 4. Onde eu tive o Claudio Cravix, CMO da Volkswagen, um ser humano que eu admiro demais. O Jorginho do Beach Tênis. Peter Porfiro, um contador super importante, de relevância. Afonso Nigo, um grande amigo. Um beijo, Afonso, para você. Vou te pegar para ir no palco, numa imersão, você já sabe. Fizemos a quarta edição. Segunda turma de mentoria. Já estava com mentorados individuais. E nesse movimento, eu passei a ser acionado por clientes extremamente conservadores da minha corretora para que eu posicionasse eles no online. Então, eu tenho um... Não vou nem chamar de cliente. Tem um cara que eu sou fã. O maior consultor de hospitais Unimed na América Latina. Sou fã desse cara. É um cara que já pode parar de trabalhar. Ele veio no meu escritório, com o filho dele, com o funcionário. Eu vi que eu não estava entregando o que ele queria. Eu liguei para ele e falei, cara, não vou aqui falar o nome porque eu não tenho a permissão dele. Infelizmente, a gente vai ter pego. Eu vi que não foi o suficiente que eu respondi para você. O que você quer? Ele falou, Tutu, eu quero entrar no online, mas eu só vou se você for o cara que vai capitanear isso. Eu quero fazer por mim o que você está fazendo por você. Eu falei, caramba, cara. Para um cara desse, dessa envergadura me acionar para... Não é possível, né? Tá bom. Fiz uma proposta para ele comercial. Ele me ligou na hora e falou, está fechado. Eu falei, gente... Usando o meu time, né? Usando os funcionários que estavam me atendendo. Eu me aplicando em um determinado período para ele, no escritório dele. E posicionei o cara, está dando certo. Outros também empreendedores e empresários que me acionaram, o que a gente está fazendo esse movimento? Acabei atendendo uma quantidade com qualidade de empreendedores e empresários com resultado no offline, que é o meu principal crivo, que eu precisei me associar a uma agência, entrar de sócio em uma agência de... Que não é uma agência, é um escritório de marketing disruptivo com foco no resultado. Porque eu não estava conseguindo atender tantos clientes que estavam me demandando. E deu certo de novo. E a gente começou a fechar contrato. E eu comecei a fomentar mais ainda a minha corretora. Porque a rede social, ou você é derrubado, ou você dura porque você é real. Graças a Deus, conseguem ver a minha realidade e quem eu sou. Então, eu sou embaixador da Breitlin, que é uma grande companhia multinacional. Um beijo, pessoal da Breitlin, a Milka. Um beijo ao Clinet, um beijo a todos. Alfredo Soares, do G4, lindo de viver, que é também embaixador comigo. Isso me torce muita credibilidade. É o terceiro ano que eu sou embaixador da Carnes del Sur, uma boutique e prêmio de carnes uruguaias. Um beijo para o Pedrão. Porque eu também trago para essas companhias o resultado que eu busco para as minhas. Saca, Rê? Então, é claro que existe um estilo de vida, existe um posicionamento que atrai essas marcas e as pessoas. Mas mais do que isso, eu falo que o post é o de menos. O post é só um detalhe. Para você ter ideia, Rê, eu treino o açougueiro da Carnes del Sur. Eu vou na Carnes del Sur, eu treino a moça que está no caixa. Eu viro para o Pedro e falo assim, Pedrão, você tem que colocar aqui na Carnes del Sur um ponto de legumes e verduras para atingir o público feminino. Não só o masculino. O homem vem aqui, compra carvão, cerveja, sal grosso, linguiça, picanha e cai fora. As mulheres podem vir aqui e não ir no supermercado, ficar horas numa fila, fazer uma pequena feira aqui, comprar um doce e você ter um faturamento um pouco maior. Colocamos lá um ponto de legumes e verduras. Deu super certo. Eles começam a atingir as mulheres. Pedrão, você tem que sair só do B2C. Vai para o B2B. Atende restaurantes. Você já tem uma linha de produção aqui. Atende restaurantes. Ele começou a atender. Então, ele cresceu o faturamento. Ao ponto de ele me chamar para uma reunião agora, no início do ano, e falar, a gente está dispensando a agência, estamos dispensando o tráfego pago, estamos dispensando patrocínios para outras verticais de empresário, que a gente tem aí de Fórmula 1, Fórmula 1, Stocklight, cantores, enfim, a gente vai ficar com você. Você tem total liberdade aqui. Isso me bateu muito forte, Rê, porque eu falei, cara, o mercado está carente de empresários e de empreendedores de verdade, com resultado, que estão quietos e não abrem a boca. E precisam abrir para trazer conhecimento, para trazer informação, e para trazer a mudança na vida de outras pessoas, que você traz. Você não. A gente é usado como ferramenta. Então, com esse movimento todo, no dia 20, 21 de abril, a gente vai lançar o Vendendo Aprendendo mudou de nome. Importante situar. É. Ele foi batizado agora por um time extremamente competente da VC Digital, que é o Sandro, o Leandro, a Bruna. Ele leva o nome agora de Equity On, que tem como objetivo trazer para o online empreendedores e empresários com resultado que desejam se posicionar nas redes sociais, 100% com princípios. Então, o crivo para se participar do Equity On, vai ter um forums, é o resultado no online. E a gente vai trazer palestrantes que ainda não posso divulgar, de super renome. Um deles eu posso, que é o Ricardo Bellino. Um beijo, Ricardão. É o homem do IPO pessoal. para ensinar a esses caras como que essas plataformas funcionam, como que eles podem se posicionar e como que eles podem trazer todo o ecossistema deles e capitalizar isso. Ativar no coração e na mente desses empreendedores, desses empresários, que não é o serviço ou produto que importa, e sim eles, a história deles, o conhecimento deles, o coração limpo deles. E fazer por eles o que eu fiz por mim e o que eu tenho feito para clientes. Então, o Equity On vem aí para ser o maior evento de ativação de equity pessoal desses empreendedores, desses empresários, tendo em vista que eu já estou fazendo isso, eu já faço isso por outros, mas agora a gente vai fazer de maneira estruturada, de maneira com todas as verticais necessárias e ensinar para eles mano a mano, cara, entender as verticais, entender as empresas, entender linguagem verbal, linguagem não verbal, entender as companhias desses empresários, como que eles podem fazer comunicações de relevância. eu sou muito acionada nas minhas mentorias por acesso e por capacitação técnica rápida, que é para mim, acredito que seja dois ingredientes fundamentais da minha personalidade. Então, a gente vai trazer isso no Equity On. Falei demais aí? Eu só queria voltar um pouco nessa questão dos resultados, você comentou do Pedro, conhecido como Pedrão, como você colocou, que é uma pessoa que te entregou a empresa, e dentro disso, quem te procura, os seus mentorandos, o que eles conseguem extrair de você? Porque o Pedro, pelo visto, foi só uma palhinha que você comentou aqui, mas o que você consegue entregar para essas pessoas? O que elas, e quem for te procurar também a partir de agora, vai ter do Tutu? Vai ter uma base muito sólida, muito rica, porque eu vou ensinar o que são princípios e quais são esses princípios. Eu levo hoje a chancela de agente de destino do Tiago Brunet, então, vai aprender na prática sobre princípios, vai aprender como se posicionar de maneira estratégica na rede social, com foco em awareness e com foco em ROI, então, é importante deixar claro aqui que eu busco e vou sempre buscar resultado, né, e vai ter acesso, que eu acredito que é um dos principais ingredientes aí nos dias de hoje. Eu falo que relacionamento é a linguagem do poder, então, eu gosto demais de dar o acesso, de dar não, de presentear o acesso frente à conquista, por meritocracia, então, são três pilares comigo, princípios, que é o desenvolvimento espiritual, praticamente, né, posicionamento estratégico, com foco em awareness e com foco em ROI, e acesso, né, mas é, isso tudo, é claro, que de uma maneira extremamente simplificada, mas é algo, é um trabalho que, que, que precisa de muita dedicação, precisa de muito empenho, e no dia 20, 21 de abril, no Equity On, vai ser onde a gente vai começar a ensinar esses caras a trafegar pela economia da influência e pelo, e pelo empreendedorismo digital. E isso que você oferece, né, de conhecimento nas suas mentorias, é para qualquer empreendedor? Qualquer empreendedor, eu tenho, mentorias em, duas mentorias em grupo, né, vou lançar a terceira agora, tenho mentorias individuais, eu tenho uma mentorada minha, doutora Rochelle, lá de Natal, ela é uma oncologista, ela contratou a minha mentoria individual, um beijo gigante para a doutora Rochelle, um orgulho ser o mentor dela, eh, tenho, eh, mentorados individuais, empreendedores, tenho o pessoal da, são médicos, três médicos me acionando, então, todo mundo é uma potência, nós somos imagem e semelhança dele, então, cara, a gente tem tudo que a gente precisa, a parada é que, eh, a galera fica ouvindo vozezinhas, fica ouvindo o vizinho que não fez metade do que alguém, do que essas pessoas podem fazer, e não avançam, e não avançam, então, quem contrata a minha mentoria individual, cara, a entrega é bem maior, a minha, eu fico full com esse, esse mentorado, tenho uma, uma fama aí de, do meu overdeliver ser mais importante, mais relevante do que a promessa da mentoria de fato, mas é pra qualquer pessoa que deseja, é pra qualquer pessoa que tenha resultado no offline, que tenha princípios, que deseja se posicionar, de maneira estratégica no online, né, então, qualquer empreendedor, empresário, que tenha essas verticais, contem um milhão por cento comigo, eu fiz por mim, vou fazer por cada um deles, já faço, né. E, dessas histórias, né, que você tem durante a sua trajetória, qual é a mais marcante, assim, que você ajudou a alavancar o negócio da pessoa? Deve ter alguma, né, alguma inspiradora, alguma que foi marcante, assim, pra você, que fez sentido pra você, ou que te emocione, enfim, não só por questão de resultado, né, mas, de fato, da pessoa também confiar o negócio dela pra o que você tava trazendo pra ela, né, que é o seu, não só o seu conhecimento, mas também tem essa questão de trazer, é, a importância do propósito, né. Sim, sim, boa pergunta. Porque não é só dinheiro, né. É isso, boa pergunta. É exatamente isso que eu ia entrar. Eu tenho resultado com algumas companhias de relevância, o mercado tá lá no meu Instagram, como Momint, uma XP, uma Galápagos, enfim, tem diversas companhias já de relevância que contrataram também um espaço familiar que a gente tem chamado A Garage, então todos convidados a conhecer, onde a gente foca lá em prosperidade, em desenvolvimento. Então, eu vejo de fato pra essas companhias e pras pessoas que me acionam, existe esse, essa chancela de resultado no final do dia focado em vendas, né. Mas, eu não tenho um mentorado ou uma empresa que mais me tocou, eu tenho diversos, cara, a todo momento que eu vejo e vivo o resultado deles, principalmente, que é o que mais me impulsiona, essa mudança de crença em si. Isso pra mim, esse fortalecimento dessa galera, quando acredita em si e começa a trafegar por outros universos, alcançando a tão almejada prosperidade, é assim, é de chorar. Mas não, tem, tem uma, tem uma história boa. Existe uma, existe a Praia de Poranga, que é uma praia super posicionada aí, todo mundo coloca aí no Google Praia de Poranga, é um condomínio de alto poder aquisitivo. No Guarujá, né? É, de alto poder aquisitivo. Do lado de Poranga, a um quilômetro, tem uma casinha chamada Barraca da Quell. Barraca da Quell. A Quell é uma senhora que faz as marmitas dos funcionários de Poranga. Né? Do eletricista, do cara que cuida da, 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 da segurança. E aí, um dia eu tava lá em Poranga com as minhas filhas e tal, vem um segurança batendo nas minhas costas, falou, pô, você não é o tutu? Sou, cara, te sigo, eu e minha esposa, você, eu fiz um post certa vez sobre vendas, e a gente ficou muito mexido e tal, quando que vai ter uma próxima palestra tua? Eu tava de férias, era final do ano, né? Eu falei, quando você quer que tenha? Falei, como assim? Falei, quando você quer que tenha? Pergunta, que parte você não entendeu? Não, mas qual que é a data? Eu falei, você me dá, eu tô aqui, ficou aqui até o dia 10, me dá a data. Não, é sério, seu tutu? Seu tutu. Falei, irmão, primeiro para de me chamar de seu tutu. Tal dia, daqui a três dias. Ele falou, não, vou agitar uma galera. Falei, tá bom. Agitou uma galera, agitou esses funcionários, não foi possível fazer no condomínio, que eu achei o máximo também, porque a gente foi pra barraca da Quell. E aí eu marquei, eu lembro direitinho, eu marquei lá às 18, né? Eu cheguei lá, é um barracão super simples, né? Eles tinham colocado cadeiras, eles colocaram cadeiras de plástico ali pra montar um tipo um auditório, fizeram uma mesa no fundo com bolinho de queijo, refrigerante, cara, um A. Porra, foi um me sentisse, falei, caramba, que demais, meu. Privilégio, bicho. E eu sentei com aqueles caras, a ideia era eu ficar das seis às sete. Eu fiquei até meia-noite com esses caras. Porra, aí a gente conversou de tudo, cara. De tudo, de tudo, de tudo. Foi emocionante, assim, foi emocionante, porque não foi algo remunerado, né? Lógico. Mas foi emocionante porque os caras, um vendia bolo, o outro vendia chup-chup-gourmet. Eles não entendiam a questão de serviço em relação com o que era vinculado com tecnologia, o que eles podiam fazer pra capitalizar, o que eles já faziam. E eu saí de lá eu nem dormi direito. Eu nem dormi direito. E os caras, no dia seguinte, trouxeram o chup-chup-gourmet pra mim, os caras, a gente fez mão de foto, eles me mandam mensagem até hoje, no direct. Minha esposa me ligou 500 vezes. Eu não sei se é tato, eu tô te ligando. Eu falei, cara, você podia me ligar a mil que eu não ia atender. Eu tava no barracão da Quell. A Quell chamou o marido dela que cruzou a balsa só pra ouvir a palestra, enfim. Então, eu acredito que esse foi o... dessa história, Rê, me mexeu, me tocou muito porque foi uma entrega muito grande e os caras mudaram de vida de fato. Eles me mandavam depois. É claro que eu vivo isso com meus mentorados, né, que é demais também. Então, eu tenho um privilégio de ver uma galera chegar de uma maneira e depois de um determinado período já tá totalmente ativada e agindo de outra maneira, de uma maneira muito melhor. Mas pra esses caras na Quell, pra essa galera que foi um presente de Deus, puta, foi... acho que foi... isso me tocou muito. Muito, 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 porque porra, meu, é Deus mesmo, cara. Isso aqui é... É sobre isso, né, porque tem que continuar. Não adianta. Não adianta. Tem que continuar. Tem que fazer. Então, esses caras me mexeram muito comigo. Outro cara que mexeu comigo que esteve aqui foi o Fresan, o Ney, que é o meu mentorado também, que a gente tava conversando aqui antes. Um beijo pro Ney. Ele também mexeu muito com o meu coração, porque é um cara que merece estar numa jornada aí crescente. E qual que era a história do Ney, que agora eu fiquei curiosa também? O Ney tem uma empresa de geradores, ele me seguia na rede social, ele prestava serviço pro meu vizinho da frente, e aí quando teve a primeira, minha primeira imersão, ele me mandou uma mensagem que ele queria participar, mas ele tava sem grana, e aí eu passei ele pro meu comercial e tal, o cara falou, olha, o cara quer dividir em duas vezes aí o ingresso, e o segundo pagamento vai ser 24 horas antes da imersão, porque vai ser quando vai compensar um cheque do cliente dele, se não voltar. Eu falei, bota esse cara pra dentro, pelo amor de Deus. E o Ney foi, foi lá na garagem, essa imersão, e o Ney saiu de lá, a gente falou bastante sobre princípios, né, e o Ney saiu de lá também, entendendo que ele precisava liberar o perdão, né, caso a galera não saiba aí, ou seja de relevância, o perdão é o único, é a única prerrogativa da Bíblia, né, se você não perdoa, você também não será perdoado, e aquilo mexeu muito com o Ney, né, eu fechei aquele evento com o princípio do perdão, fazendo por ele o que eu havia recebido do Tiago, foi de verdade, e o Ney saiu de lá mudado, assim, ele fala que foi a segunda data de nascimento dele, né, começou a perdoar a galera, começou a entender uma série de situações da vida pessoal dele, começou a se entender, começou a se conhecer, se perdoar, a gente é muito duro conosco, né, as pessoas não se perdoam, não é? Sim. E o Ney caminha comigo desde, acho que tem uns três anos, foi em todos os meus eventos, entrou na minha mentoria em grupo, depois de um tempo a esposa dele entrou também na segunda mentoria em grupo, é, a gente pivotou a companhia dele, ele passou não só a vender, mas também a alugar geradores, uma dupla que trabalha com comunicação que estão na minha mentoria, é, deram pro Ney uma comunicação nova da empresa dele, então, outra, outra parada interessante que eu admiro demais, é, que numa mentoria, a gente vê de fato se ajuda, né, são cabeças pensando pro mesmo objetivo, então, você tem um ingrediente que é acima da empatia, que é a compaixão, um degrau acima da empatia, que é a compaixão, é fascinante, então, as pessoas começaram a se ajudar ainda mais, né, servir, 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 eu sou um líder servidor, sempre fui, né, afinal, comecei, tava como garçom, é, então, o Ney foi um cara que virou uma, um chaveirinho ali da galera, e, a história dele, é, também, foi muito emocionante, ele é pai de sete filhos, sete. Caramba, é criança. É criança. E, e, e tá firme no propósito dele, então, o Ney é um cara que também me, me tocou muito, não só a mim, mas, tenho certeza que, é, todos ali da, da mentoria, adoram ele, ele é super, super querido, enfim, mas, cada um tem a sua história, assim, comigo, né, cada um tem um pilar, super emocionante, cada um tem uma, uma trajetória, uma jornada, e, e, e eu desejo que no dia 20, 21 de abril, no Equity On, eu tenha ainda mais possibilidades, e Deus me utilize, pra, trazer ainda mais, com mais força, esse, essa jornada aí, pra galera, conseguir, caminhar, e conseguir resultados, e conseguir o desenvolvimento, que busca. E agora, só uma curiosidade, inclusive, pra fechar, você tem noção, de quantos empreendedores, o Tutu, já, não só abraçou, mas ajudou, a alavancar o negócio? Puta, que pergunta boa, boa pergunta, cara. uma estimativa, né? Não tenho, hein, hum, ó, eu tenho, tem uma base, de 50 mentorados, tem alguns individuais aí, uns 55, 56, é, mas, não tem como a gente, não tem como ter esse número, porque, o Instagram, tá aí, pra potencializar, né, a nossa mensagem, a Istoé, tá aí, pra ajudar a gente, a trazer mais, conhecimento, então, eu desejo só que eu continue, que Deus me dê saúde, que Deus me dê sabedoria, pra eu continuar, só nessa jornada, pra impactar cada vez mais, empreendedores, empresários, reais, né, é, então, acho que isso é o principal, e dentro dessa caminhada, né, quais foram os principais desafios, ou o principal, uma principal barreira, que você enfrentou no mercado, você nunca pensou, em largar, e deixar, o empreendedorismo, pelo que eu entendi, mas provavelmente, você deve ter enfrentado, algumas barreiras, aí, enfim, principal barreira, pra mim, é, a, a falta da espiritualidade, que eu, que eu, não tinha desenvolvido, né, não desejo isso a ninguém, é, eu, eu, discutia, questionava, brigava muito com, com Deus, então, é, mas tinha muita fé, acreditava nele, enfim, mas, a principal barreira, eu acredito, que é, o não desenvolvimento, da espiritualidade, né, porque a partir do momento, que você está, alinhado consigo, o externo, não te afeta, essa é uma grande barreira, a segunda barreira, que pra mim, depois que eu entrei, no empreendedorismo digital, tal, eu entendi, que era algo, que eu transformei, aquilo, em energia, foi, a, velocidade, a quantidade, de gente, falando, você não vai conseguir, para, blogueirinho, é, vai estar ridículo, não, que é isso, foi muito veloz, e teve muita gente, falando ao mesmo tempo, hoje, eles estão perguntando, pra mim, como é que eu faço, hoje eu estou, rentabilizando isso, mas foi um baque, muito grande, assim, né, e eu acredito, que isso, a grande maioria, dos empreendedores, dos empresários, vão passar, e eu dou risada, disso, hoje, e conto diversos casos, quer ver, quando eu entrei, para o empreendedorismo digital, eu falei assim, cara, não quero ver, se essa parada funciona, né, porque, pô, não é possível, um monte de amigo meu, um monte de conhecido meu, rentabilizando, posicionado, fazendo uns posts, super legais, os caras, trazendo as empresas deles, para o online, e eu estou aqui, não é possível, eu quero fazer, agora eu quero, viver esses resultados, aí, eu falo assim, bom, vou fazer algo simples, que eu posso, eu tenho uma coleção de sapato, cada louco com a sua loucura, é uma coleção de sapato, tem o mesmo modelo, de diversas cores, e aí, é, eu estava em algum lugar legal, eu filmava o meu sapato, e o lugar que eu estava, trocava, colocava o sapato do dia, filmava na natureza, algum lugar bonito, eu filmava o sapato, e filmava onde eu estava, um dia, minha mulher me ligou, falou assim, deixa eu te falar um negócio, está ridículo, eu falei assim, está bom, mas eu sei onde eu vou chegar, vou continuar, continuei, estou na garagem, filmava o sapato, filmava o carro, aí minha mãe me ligou, deixa eu te falar um negócio, na minha época, quem fazia isso, a gente chama de aparecido, eu falei, é, não, eu falei, é, está bom, bom, grupo de WhatsApp, não preciso nem te contar, eu virei a piada, da grande maioria dos grupos do WhatsApp, um ano se passou, praticamente, eu fazendo isso, rotineiramente, e quando eu fazia isso, eu marcava o arroba no invisível, no não visto, dos vendedores, da marca de sapato, do, de, da marca, da marca institucional, eu sempre marcava no invisível, isso é uma grande estratégia, para todos vocês aí, para ninguém ver, e ninguém via, né, só quem estava sendo marcado, sempre, sempre, todos os posts, bateu quase um ano, chegou uma sacola, dessa marca, lá em casa, uma sacola grande, com cartão, tutu, minha mulher me ligou, e falou, pô, você comprou mais um sapato, meu, chegou aqui e tal, falei, não, não, você comprou, está aqui o cartão com seu nome, falei, então, não mexe que eu quero abrir, cheguei em casa, abri, tinha um cartão, dizendo, tutu, a gente sabe, do seu gosto, por esse nosso sapato, mas a gente está mudando, o formato, a coleção, então, para você, a gente está enviando um novo, da coleção, para que você continue, na sua caminhada de sucesso, conte com a gente, etc, e tal, e tinha um sapatão, zero, dessa marca, uma marca, importante, de relevância, sapato, com custo alto, eu penso, no dia seguinte, a minha esposa, estava fazendo, a foto do sapato, poucos dias, se passaram, minha mãe me ligou, eu fiquei quieto, ele falou, filho, é assim que funciona, será que tal empresa faz isso, e aqueles amigos, que ficavam no grupo de WhatsApp, me chacoteando, passaram a me acionar, no particular, para falar como é que faz, então, essa foi uma outra barreira, de você, não parar, de jeito nenhum, não parar, de jeito nenhum, quando vier, gente contra, coloca mais energia, coloca mais força, se empenha mais, acredita cada vez mais, porque você vai estar no caminho certo, foi o que eu fiz por mim, foi dessa maneira, então, acho que essa foi outra barreira importante, respondendo, a pergunta, bom, acho que, acho que a gente até, talvez tenha se cedido, mas é isso, eu vou encerrar por aqui, acredito, acredito que a gente conseguiu sintetizar, toda a sua história realmente, e que de fato, é uma história inspiradora, não só para os empreendedores, e não só por conta dos resultados, que você traz, mas também por esse exemplo, que você comentou, que começou em casa também, é isso, é isso aí, obrigado, adorei também, espero ter agregado, mesmo que um pouquinho aí, na vida de cada um aí, que escute a nossa mensagem, obrigado pela simpatia, e obrigado a produção aí, pelo auxílio, e foco no Equation, né, foco no Equation, todos convidados, dia 20 e 21, para a nossa imersão, vai ter o link já já, aí a gente já, já está aí, aguardo todos vocês, dia 20 e 21, da 9 às 18, lá em Alphaville, você sabe o site, que vai ser, equityon.com.br, ah, então tá bom, fechado, fechado, é isso aí,